Oi, eu sou a Moon, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft. Hoje eu gostaria de convidar vocês para o quinto episódio do nosso survival, que vocês acharam que não ia durar um. Hoje, temos muitas coisas a serem feitas, pessoal. Nós vamos para o deserto explorar a pirâmide. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever, que é muito importante também. Então, faz isso. Não custa nada. Eu quero agradecer vocês todos que estão comentando muito no vídeo, deixando muito like, se inscrevendo, porque está ajudando o YouTube a voltar aos poucos a mandar notificação. Então, não vamos parar agora. Vamos continuar, vamos continuar deixando o like, vamos continuar comentando e vamos continuar se inscrevendo. Então, continue, pessoal, para continuar trazendo conteúdos legais feito esse para o YouTube e recomendar os vídeos novamente, vamos para o survival. Sejam bem-vindos, pessoal, ao nosso quinto episódio de survival. Temos evoluído bem nessa série, estamos sobrevivendo como jamais sobreviveríamos em qualquer mundo. E olha que eu estou impressionada, estamos no quinto episódio. A essa altura do campeonato, qualquer série minha já teria acabado. Porém, estamos na versão 1.20 do Minecraft, onde temos as nossas cerejeiras. Olha só. Oh, mas eu estou indignada que não tem uma frutinha de cerejeira que caia nessas árvores, tá, gente? Não faz sentido não cair uma frutinha de cerejeira. Calma aí que eu estrago a minha árvore. Pronto. Naturalizei. Mas o negócio é o seguinte, pessoal. No episódio anterior, a gente pegou o camelo, é camelho. A gente tem um camelo, né? Evoluímos aqui nesse aspecto. E no aspecto de conseguir as cerejeiras também. Outra coisa que eu fiz foi mudar o nosso cantinho dos alais, aproveitar que lançou a cerejeira e usar ela de alguma forma. Então, eu plantei uma cerejeira no topo aqui e continuei reproduzindo os alais no máximo que eu pude. Então, a minha meta é lotar esse lugar aqui com o máximo que eu puder de alais e continuar expandindo, ok? Porém, hoje eu tenho o plano para o episódio. Me acompanhe, pessoal, que vocês estão amando essa série assim como eu estou amando. Porque vocês estão deixando muito like, muito comentário. Leio todos os comentários de vocês. Então, deixa um comentário agora. Vai. Por que vocês estão me ajudando a conhecer um pouco mais do Minecraft? Isso está sendo incrível. Por isso que hoje o negócio é o seguinte. Eu vou precisar de copper e de ametiste porque eu quero fazer hoje. Vou esquentar aqui um pouquinho dos coppers. A gente está na versão 1.20 do Minecraft. É por isso que eu preciso de copper e de ametista. Porque eu não posso viver no Minecraft sem conseguir dar um zonzinho. Ainda bem que eles colocaram o Spyglass. E eu nunca tinha feito o Spyglass na minha vida. Por isso que agora que eu sei fazer, a vida é muito melhor. O negócio é o seguinte. O que eu estava pensando, pessoal? Eu explorei muitos biomas, explorei o deserto, explorei o das árvores ali. Porém, eu não explorei o suficiente. Seguinte, a gente foi no deserto e a gente não achou uma pirâmide. Uma pirâmide do deserto sequer a gente não achou. Então, eu quero aproveitar a Camila Camelho porque eu quero andar um pouco mais com ela hoje. E o local ideal para eu andar com ela seria no deserto. Então, o meu plano é o seguinte. Pode levantar a Camila Camelho que nós vamos partir numa aventura hoje, minha donzelinha. A gente não chegou a ir na pirâmide do deserto. Por isso que eu e a Camila Camelho vamos voltar para o deserto e conseguir explorar finalmente uma pirâmide. Porque o negócio é o seguinte, eu estou pensando no futuro. A gente não fez um portal para o Nether ainda. A gente está no quinto episódio e a gente não conseguiu fazer um portal para o Nether. Por isso que a gente vai fazer um portal para o Nether hoje. Só para a gente tentar achar uma netherite, uma unidade de netherite. Eu não sei se vai dar certo, mas a gente vai tentar. E eu andei pesquisando na internet e descobri que é a melhor forma da gente conseguir. Netherite é com a técnica que as pessoas usam usando o TNT. Então, eu pensei, fazer TNT vai dar muito trabalho. É muito mais fácil achar uma pirâmide do deserto para conseguir essa TNT. E é por isso que eu e a Camila Camelho estamos indo em direção ao deserto hoje. Galera, o negócio é o seguinte. Estão chegando perto aqui do deserto, mas aí eu parei para pegar essa colmeia aqui. Não caiu. Eu preciso de ser quitante para tirar uma colmeia, velho? Vixe, destruiu lá das ovelhas sem querer. Bom, vamos embora, Camila Camelho. Eu ia pegar para ver... Se eu precisasse fazer alguma coisa com mel, sei lá. Daí eu já teria um mel perto da minha casa, porque eu andava muito para conseguir o mel. Porém, eu nem sei o que fazer com mel e eu não consegui pegar. Então, chegamos no deserto, pessoal. Agora a gente tem que encontrar a pirâmide. Eu não achei nenhuma pirâmide quando eu cheguei por aqui, na verdade. Eu achei uma jungle ali do lado. Achei esse bioma que vocês me corrigiram falando que não é o bioma de terracota. Falaram que é o bioma de mesa. Então, o bioma de mesa. Mas eu vou pegar isso aqui junto com... Ai, eu não trouxe pá, velho. Que triste. Eu ia pegar areia. Mas eu vou deixar para depois que eu voltar da pirâmide, então. Talvez só eu tenha que parar para dar uma dormida na vila que tem aqui do lado. Porque está anoitecendo. Mas antes eu vou pegar um pouquinho dessa árvore da jungle aqui com o meu machado, né? Porque eu estou pensando, se eu quiser decorar qualquer coisa, já vou ter alguns materiais ali. E aqui na jungle, se eu não me engano, também tem um templo. Tem um negócio... Nossa, eu devia pegar um cachorrinho, né, gente? Eu não trouxe osso. Eu nunca trago osso quando eu quero. Está descansando aí, né, Camila Cabelo? E aqui na jungle tem aquela negócio da jungle aqui que eu nunca explorei direito. Na verdade, eu nem sei como que é. Eu sei que ela tem umas armadilhas, umas coisas muito loucas. Mas eu nunca fui a fundo. Então, algum dia eu vou querer explorar aquilo direito. Entender por que isso existe na jungle. Parece uma vibe meio Indiana Jones. Bom, vamos embora para a vila, que daí eu vou deitar na vila para eu poder dormir e depois a gente continuar a nossa caçada em busca da pirâmide. Porque nesse mundo aqui tem muito bicho. E spawna muito bicho. E fica quase impossível de sobreviver. Eu não quero machucar a Camila Cabelo. Porque vocês sabem que o maior inimigo delas aqui provavelmente é o esqueleto. Vocês veem aqui, ó. A situação está ficando mais difícil cada vez, ó, pessoal. Tem um esqueleto com arco encantado. Eu não sei por que esses bichos estão tão fortes, cara. Eu não entendo por que esses bichos do Manicristo estão tão fortes. Mas o meu plano é chegar naquela vila ali para me proteger e me abrigar. Que isso? O que foi na parede, velho? Meu Deus! Eu já sei. Eu vou entrar em uma dessas casas aqui. Eu vou dormir aqui. Fica aí, Camila Cabelho. Acorda, villager. Eu que vou tirar uma soneca hoje aqui. Ah, que noite, hein, gente? Olha que noite bom. Olha que dia bom, hein, villager. Desculpa aí ter tirado essa noite de sono, meu querido. Eu podia fazer uma farm de villager, hein? Ó, se vocês deixarem muito lá e quiserem muito, eu posso tentar fazer uma farm de villager. Eu sei que isso é algo relativamente fácil, só que é chato. E se vocês me ensinaram e também me ajudaram a fazer uma farm de villager para conseguir mais coisa encantada. Olha o meu cavalo que eu abandonei. Ele vive. Ele tá bem ainda. Ih, galera, o que tá rolando nessa casa aqui? Vixe. Olha, ele troca 18 lanços por uma esmeralda. Nossa. Fica, fica, fica a ideia aí, né, de fazer essa farm de villager. Agora vamos atrás em busca da pirâmide. Eu nunca andei muito pro lado de lá, então é pra lá que eu vou hoje, pra tentar. Olha, esqueleto, me deixa em paz. Pô, essa é aquela árvore que vocês falaram que tem um negócio muito bom se eu cavar pra baixo ali, né? Anotado. Tenho que voltar ali. Galera, depois de 40 anos andando aqui, eu enxergo com meus olhinhos a pirâmide do deserto. Beleza. Então hoje, pelo visto, as coisas vão fluir um pouco mais fácil. Depois de caminhar todo esse caminho aqui para chegar nessa pirâmide, eu preciso pegar as tentas dali. E depois eu vou ter que... Nossa, tem um precipício numa caverna aqui. Calma, minha caminha é camelho. Ela é habilidosa. Ela passa de tudo. Nossa, mas ela não pula, velho. Imagina ela cair nesse buraco. Não, peraí que eu entrei no... Peraí. Vou fazer uma escada pra caminha camelho e subir aqui, pronto. Então acho que hoje as coisas vão fluir um pouco mais rápido, porque daí eu vou pegar a tenta dessa pirâmide, meter o pé e pegar minha obsidian, fazer o portal pro Nether perto da minha casa e ir atrás da minha primeira netherite. Eu acho que eu tenho que fazer netherite antes de eu enfrentar qualquer boss, sei lá, um híter. Porque eu preciso enfrentar um híter, segundo o livro que a gente leu no episódio passado, se você não assistiu. Uma lhama! Uma lhaminha abandonada. Você não gosta de mim, lhaminha? Ô, gente, uma lhaminha abandonada. Eu vou levar ela pra cá, tia. Eu não tenho tapete. Vixe Maria, se eu achar um tapete nessa pirâmide, você será minha, lhaminha. Mas antes de tudo, eu preciso de um lugar pra amarrar meu jegue. Vou te enfiar no buraco, lhama. Peraí. Só pra você ir comigo pra casa. Eu tenho muitos animais. Eu tô pensando em brinzológico. Você vai comigo pra casa. Não tem chance. Você vai comigo. Isso é um sequestro. Venha cá. Isso aqui é um sequestro, minha chapa. Você vai ficar nesse buraco aí até eu voltar pra lhe salvar. E você vai comigo pra casa. Tá entendendo? Acho que ela tá entendendo. Enquanto a Camilha Cabelho, ela tá sempre com muito calma por aqui. Então, a meta é eu conseguir ficar full Netherish. Não nesse episódio, obviamente, que vai ser muito difícil e muito impossível. Mas eu vou precisar matar o Wither. Então eu tenho que estar muito forte pra conseguir matar esse Wither. Pra conseguir abrir o portal no Warden. Como vocês viram nos episódios anteriores. Então, vou colocar aqui e amarrar a Camilha Camelho. Fica aí, Camilha Camelho. Não sai daí. Bom, vamos entrar aqui na pirâmide. E todos já sabem o esquema de como derrotar uma pirâmide do deserto. É pular bem aqui e nunca cair no céu. Oxe, o que é isso? Um jarro? Ai, o Creeper! Ok. Não, 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 não. Por que tem um jarro aqui? Será que é da nova atualização? Peraí, peraí, peraí. Opa! Sai, Creeper! Pelo amor de Deus! Ok, consegui matar o Creeper, tô bem. Tenho pouquíssima comida, velho. Eu não pensei em trazer muita comida pra essa aventura. Mas como é que eu quebro esse jarro? Um jarro. Pra que serve esse jarro? Eu não sei pra que serve, mas eu vou pegar todos. Eu não tenho ideia. Eu acho que isso aqui é da nova atualização, mas é um jarro. Eu posso quebrar com a picareta? Ficou os pedaços do jarro! Gente do céu, eu não sei o que eu faço com o jarro, mas eu peguei o jarro, né? Eu vou descer aqui, com muito cuidado. Tem uma pressuriplate ali e os baús. O negócio é eu descer pra não morrer e quebrar a pressuriplate pra eu conseguir pegar a TNT e meter o pé daqui. Uh, aí sim! Ok, temos a TNT que precisamos. E vamos ver se a gente consegue alguma coisa interessante nesse baúzinho aqui dessa pirâmide. Ih, não pega a lanterna, né? Agora que eu lembrei. Não tô com a Optifine. Gemântica! E os Mind Templates aqui é da armadura da 1.19! Eficiência 5! Eficiência 5 eu sei que é bom e agora eu posso costumezar minha armadura! Gente do céu! Peraí, peraí, peraí que tem muita coisa rolando aqui. Tem muita coisa aqui. Eu vou pegar tudo. Pegar essas Gumpaldas pra poder fazer mais TNTs. Cocoa Beans também é bom. Caraca, eu posso customizar minha armadura! Eu preciso de um item que é... Eu esqueci qual que é. Eu li! Eu li! Tem um item pra eu customizar esse negócio! Esse item aqui, galera! Smith & Table! É isso aí! Eu preciso fazer esse negócio aí pra customizar minhas armaduras. E eu consegui... Uma maçã dourada! Tem mais coisa pra customizar armadura! Ok, gente. Eu estou feita, estou feliz. Já podemos ir embora. Eu estou satisfeita. Ux, o que é isso? Uxi! Tem um spawner de zumbi do deserto aqui? Gente, eu não sei se eu estou forte o suficiente pra isso, galera. Meu Deus, eu gastei toda a minha comida. Eu não tenho comida, galera. Eu vou ter que comer a maçã dourada? Vou comer a maçã dourada, gente. Meu, o que que tá rolando ali? Eu vou entrar e vou matar esses zumbis. Meu Deus, apocalipse! Não! Ok, não sei se foi uma boa ideia eu libertar eles. Não foi uma boa... Ai, zumbizinho! Meu maior medo! Tô com fome! Tô com fome! É muito bicho! Ai, ai, ai! Eu vou prender vocês aí. Fica aí. Tem um spawnponte aqui. E o spawnponte, não. Um negócio de spawner aqui. Velho do céu. Que medo, cara. Eu não tenho nem com... Ai, zumbizinho! Tu é meu... Tu é meu maior perigo? Tu é meu... Tu é meu maior medo, cara? Me deixa em paz. Calma, tem coisa que tem pão. Ah, ainda bem que tem comida. Ainda bem que eu... Porque eu não trouxe comida. Tem ferro aqui. Ferro é bom. Eu vou levar esse disco de música pros alais, que não pode faltar. E eu tô escutando mais barulho, gente. Que barulho é esse? Pera aí. Vou enclarear aqui. Tem um baú aqui com mais um powder. Nossa, só umas lixadas, né? Mas umas lixadas que é bom a gente ter. Então eu vou levar esses lixos tudo, gente. Será que eu levo esse outro disco? Eu vou levar. Nunca sabe. Alavanca. O que eu faço com essa alavanca, gente? Uma alavanca. Aqui parece ser um bloco que eu botaria uma alavanca. Sem meme. Eu realmente botaria uma alavanca num bloco aqui. Calma aí. É um negócio de redstone que tem aqui dentro. Eu vou entrar, hein? Eu nunca vi uma pirâmide do deserto que tem um segredo, cara. Nossa, é uma pirâmide gigantesca do deserto que tem um segredo. Que lugar incrível. Ô, gente, eles atualizaram e botaram isso também depois que eles botaram esses potes, velho? Só pode. Calma aí. Eu vou explorar isso aqui. Nossa, tem como fazer uma mochila? Não existe uma mochila no Minecraft. Eu preciso de tanta mochila, gente. Vou jogar essas coisas fora e vou explorar. O que diabo tem por lá de cá, gente? Tem tipo umas placas pra cá. Ok, é mais coisa do ar. Ó, tem uma armadilha aqui, gente. Um dispenser. Ainda bem que tem um vazio. Ok, tem mais coisa do ar. Tem pra cá. Eu não vou pra cá. Eu não vou pra ali, não. Pelo menos não agora. Ô, pera aí. Tem vários livros aqui. Esses livros aqui podem ajudar eu a fazer a minha área de enchantment table. Acho que eu vou tirar todos esses livros pra mim, hein? Nossa, poção. Livros. Tá, pera. Preciso de espaço. Preciso de espaço. Um break. Ah, bota as florzinhas aqui. Não, mas eu queria isso aqui também. Pronto, peguei. O que diabo é esse aqui? Oxe, que escrita é essa? Esquisita, gente. Vou comer esse pão pra liberar espaço. O que diabo é aquilo? Tô vendo um nick lá longe? Tipo um nick? Gente, é o Herobrine. Só pode ser o Herobrine. Não tem outra explicação. É o Herobrine. Não, velho. O que diabo tá acontecendo aqui hoje? Tá, eu vou quebrar todos esses livros, gente. Que eu vou levar. Ô, só cai de um em um agora? É, pouquinho, pouquinho. Vou levar todos esses livros aqui, gente. Pra poder fazer minha área de enchantment table, né? Aproveita. Tem que aproveitar. Se a vida dá um limão, a gente faz a limonada. Ó, tem um livro de Chanel aqui também, que eu não sei pra que serve. Vou pegar também. E vou continuar cavando todos esses livros aqui, gente. Opa! Tem mais uma área aqui. O que é isso, velho? Tem uma área escondida? Um livro? Ah, não. É mais aqueles livros de coisa esquisita, gente. É mais livro de coisa esquisita, de gente esquisita que escreveu coisa esquisita, gente. Ah, pelo amor de Deus, vou jogar essas flor fora, vai. Livro de gente esquisita que escreveu coisa esquisita. E eu não sei o que significa ainda. Vou ter que ir no tradutor de novo. Pelo menos ele me deu a dica que eu vou precisar da Netherstal lá no negócio do Ordem, né? Mas eu acho que tá bom de livro. Peguei quase dois packs de livro, gente. Tô cavando todos os livros que eu posso cavar por aqui pra eu poder fazer o coisa. Acho que tá bom, porque eu não tenho mais espaço. E se aparecer algo que eu preciso levar, eu não vou ter. Bom, o que mais que tem por aqui? Tem mais baú espalhado, alguma coisa? Passagens secretas? Não, tem uma passagem secreta aqui. Agora que eu achei uma passagem secreta, eu quero quebrar tudo pra ver se eu acho outra passagem secreta. Não é possível. Acho que não tem, não. Não deve ter outra passagem secreta, não. Seria bom se tivesse comida, né? Mas não tem. Mas eu vou ter que fazer uma pá, pessoal. Porque eu vi um nick ali. E daí eu vou cavar essa areia aqui pra poder entrar. E ver que diabo de nick é esse que tá aparecendo lá do outro lado, velho. Uma matilha! Não sentem! Não, 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 não. Quase que eu caí na armadilha. Ô, gente, que coisa triste. Eu nem vi que tinha uma armadilha ali, gente. Ô, véi, quase que eu caí nessa armadilha, véi. Que medo. Eu vou cavar do lado. Eu vou ter que ficar olhando pro chão agora. Porque a pirâmide do deserto tá cheia de armadilhas. Já desiu Indiana Jones. Gente do céu. Aqui, tem um zumbi aqui. É, 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 é. Dá licença. Onde estamos? Tem zumbizinho Sinto, faraó Tem um faraó aqui Tô sentindo que tem um zumbizinho, isso é o meu maior medo Ai não, é spawners Quebra, quebra, quebrei Não gosto, não gosto, não gosto Tem mais spawners aqui, por favor, me diz que não Tem um baú? Não Ainda bem, tá tudo certo, pessoal É só eu clarear um pouco mais Eu vi um diamante aqui, é verdade Será que eu preciso de mais desse negócio aqui? Eu vou pegar, só porque esse aqui é novo Vou pegar esses potinhos aqui também, que parece ser bom Ai, eu tô quase deixando as madeiras de cherry O que eu posso deixar? Galera, isso aqui tá lotado Tem mais negócio de consumizar armadura aqui Calma aí, nossa, não tem espaço Não tem espaço pra nada Eu vou deixar o CD Meu, eu tenho que ficar vendo quais são minhas prioridades Aqui, eu queria pegar o cachorro Ah, terra A terra vai ficar, dane-se Bom, o zumbizinho tá aqui, vou dar um tapa nele e sair correndo Mas tem um faraó aqui, meu Calma, deixa eu só dar uma olhada nesse baú aqui também Tem um livro, ah, outro livro de escrita esquisita Não é possível, tá? Tem outro pot Danger Danger Pottershared Esse aqui é perigoso Vou deixar meu negócio de trinta Vou pegar esse livro esquisito Ah, gente, vou ter que deixar madeira Não sei pra que eu também que eu saio com essas madeiras rosas Mais um livro com escrita esquisita Vamos lá, né? Faraó Gente do céu, lá vou eu matar esse faraó Vai, vamos, faraó Vai tomar porrada daí mesmo Vai morrer aí dentro mesmo Não vou nem me... Oh, ele abre! Ok, ele abriu Isso aqui é um problema Fecha Pelo amor de Deus, cara Que isso? Tá que devido aqui esse lixo tem? Não morre, não? Morre, diacho Morre Morre Não, 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 não Ele botou uma teia Não tinha uma teia ali Ele botou uma teia em mim Cadê meus itens? Eu vou coringar Ainda bem que eu dormi no deserto Eu vou ter que ir correndo Cadê meu cavalo que tava ali, velho? Não tem sela nele Eu vou ter que ir correndo pro diabo do negócio Eu vou pegar pão, pelo menos, antes da minha partida Não sei o que tá rolando aqui Talvez a privacidade seja necessária Mas eu vou fazer um pão Sem atrapalhar vocês, por favor E depois desse pão eu vou atrapalhar agora Com licença Eu pretendo dormir nessa cama aqui Ai, cadê a cama? Eu pretendo dormir Não consigo dormir Tem monstros por perto Ai não, velho Mas eu vou acabar condenando a vila Eu vou condenar essa vila Não é possível E daí que eu vou dormir aqui do aerogólico Do lado do aerogólico ele me protege Logo em seguida eu vou naquela diabo Daquela pirange Conseguir meus itens de volta E matar aquele farol Eu não sei como Galera, depois de muito andar Achei a pirâmide Camília Camelho tá ali Tá bem ainda também Mas antes de eu ir lá Eu vou ter que fazer uma espada de madeira A única opção que eu tenho Porque se acontecer a mesma coisa Que aconteceu com um zombizinho E ele pegou todos meus itens Ficou muito mais poderoso Eu não vou conseguir matar ele com a mão Então eu vou precisar de madeira Aqui pra essa missão aqui Gente, ó Já tá acabando meu esquema De ir no Nether Esse bagulho Eu não sabia que ia ser tão Tão difícil um negócio desse Não sabia nem que ia ter isso Na pirâmide do deserto Fiz uma picareta E uma espada É o mínimo Tô vendo o nick do farol ali embaixo E aqui vou eu, galera Tentar pegar meus itens Sem o farol me matar Ele tá bem ali no canto Peguei tudo Ai, corre, 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 corre Beleza, eu preciso me equipar Vou botar minha armadura Minha espada Não tenho com a minha armadura Joga isso aqui fora Peraí que eu tenho que jogar Os lixo fora Que eu peguei sem querer Deixar isso aqui rapidinho E eu vou lá Tentar pegar o resto das minhas coisas Ai Minha calça, minha calça Não tem calça Gente, preciso pegar minha calça Pega minha calça O que que é uma mulher sem calça? Pronto Ok, eu vou tentar matar esse farol agora Sai Não é possível que esse farol não mata Seu filho de uma cachorra De volta a estaca zero Galera, vamos lá Preciso de pão Pra conseguir correr até a pirâmide Alguém tem pão? Tem pão ali Vou pegar o pão E eu tenho um plano agora Pra eu não precisar ficar correndo toda hora Atrás da pirâmide O meu plano é o seguinte Vou pegar a cama É isso aí, galera Vou fazer o pão Tenho a cama E agora é só correr pra pirâmide de novo Vamos lá Um dia não vai chegar lá, galera Vamos lá Tomara que meus itens não sumam Então é esse o meu plano Vou botar aqui a cama Vou dormir do lado E vou pegar o bendito dos meus itens Peraí, o cara é muito forte Eu preciso achar um jeito De eu conseguir matar ele Sem que eu me lasque Eu não tô nem com picareta dessa vez Como que eu vou fazer isso? Vamos lá Galera do céu Eu não sei como que eu vou fazer isso Vou jogar esses itens aqui Faraó Tá ali Ok, ok, ok Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Opa, e aí, amigo Vem pra cá É, assim mesmo que eu vou matar ele, galera Já que a gente não pode com ele A gente inventa um negocinho Consegui uma cabeça de Wither Cabeça de múmia Cabeça de antigo faraó Návio Návio? É igual o que eu li no livro Uh, agora as peças estão se encaixando Agora as coisas estão se fazendo sentido Beleza Tô ficando cada vez mais aflita com essa situação aqui Mas derrotamos o faraó Tem... Oxe, quanto ouro O faraó gosta de ouro, né? Conseguimos bastante ouro Vou ter que deixar meu cacau Não, carne de zumbi Bom, pelo menos eu não perdi meus itens Podia ser pior Eles podiam ter desaparecido Nesse tempo que eu corri pra cá Mas deu tudo certo Eu acho que acabou toda a exploração Que a gente tinha pra fazer Nessa pirâmide aqui Não, tem um CD aqui Ah, eu não consigo levar mais nada, véi Ah, mas tudo bem Eu posso voltar aqui depois, né? Eu não preciso de dois discos de música Preciso de um Vou levar esse aqui Por quê? Porque eu não sei Vou levar ele Bom, galera Eu acho que a gente fez toda a exploração necessária Nessa pirâmide Eu quero meter o pé daqui o quanto antes Porque eu já morri muito Eu fiquei com muito medo Meus itens spawnarem E eu não consegui voltar Então é por isso Que eu vou meter o pé daqui O mais rápido possível Eu acabei de camelho Peraí Ainda faltou um lugar Eu não vim pra cá, né? Nossa Eu acabei de morrer horrores Com o faraó Agora eu vou pra esse negócio do ar, né, velho? Calma aí, meu Aí é muito sofrimento Ai, tem um livro aqui Vou pegar o livro Ah, outro livro esquisito Eu não tenho espaço Pra livro esquisito mais, velho Preciso dar TNT Eu vou levar o... Deixa o trigo Já tem muito Peguei o livro Tô metendo o pé Não quero papo com você, Warden Eu já tive um papo com ele Não foi legal Aprendi a lição Agora eu meto o pé Não quero estresse Não quero nada que me comprometa Não quero estresse algum Eu vou seguir meu rumo O que diabo é isso? Peraí Tem coisa aqui, gente Nossa Tem mais um lugar esquisito aqui O que diabo? Olha os potes aqui Mais potes? O que é esse livro? Opa Esse livro aqui tá brabo, hein, gente Tem letra mexendo no livro Vou deixar o ouro Ah, meu Deus do céu, velho Peguei o livro Outro livro esquisito Com coisa esquisita Por que tem isso dentro da pirâmide, velho? É alguma coisa com Warden ainda Ok, eu vou tentar entrar aqui O que é isso? É outra... Tem um coração Eu não tenho espaço, velho Tá É outra cápsula com coisa esquisita escrita Eu vou tentar ler esse livro Tem uma cama aqui Por que tem uma cama? Gente, eu vou meter o pé Não vou mais mexer com esse negócio Depois eu chego no tradutor E dou esses livros aqui que eu peguei Mas assim, eu não quero mais mexer com Warden Então eu vou correndo pra meter o pé daqui Bom, vamo embora, Camila Cabelho Vamo embora daqui, meu Deus Eu não sabia que uma pirâmide do deserto ia ser tão completa assim Tô o tanto quanto assustada Vou subir com a madeira de Cherry mesmo Ainda bem que eu plantei várias Com licença, com licença Tô indo embora Com licença, tô metendo o pé dessa pirâmide aqui Ai, ai, ai Quase que eu morro sufocado Foi uma péssima ideia Eu vou subir Prontinha pra meter o pé Vamo embora, Camila Cabelho Não tem espaço para nada Vamos nessa... Ih, eu preciso de espaço pra corda Tchau, madeira de Cherry Eu saí com três nessa jornada Voltei com nenhuma E cheio de livro, nada a ver Então vai Subi aqui na Camila Cabelho A gente tem que tirar agora Aquela lhama ali daquele buraco E voltar pra casa E ai, Lhama Lhamosa Vamo pra casa comigo Morar com seus amigos Vem, Lhama Lhamosa E ai, Camila Cabelho Pronto, pessoal Agora o rumo é chegar em casa Depois de toda essa aventura maluca Voltando pra casa A gente, depois de uma longa jornada A Camila Cabelho Já tá cansada A Lhama também De ser puxada Também tá cansada Mas ainda temos uma coisa A ser feita hoje Galera do céu Juro por Deus Até... Eu tô me sentindo cansada Eu tô me sentindo cansada A Camila Cabelho Ela pode sentar aí Porque ela descansa Mas eu vou dormir Antes que comece a aparecer bicho aqui Se já não tiver aparecendo Ah, não consigo Tem bicho Tá, tá tudo bem Não vou me desesperar Eu vou fazer o seguinte Vou pegar madeira E vou fazer baú do lixo Um, dois, três baú do lixo Vou botar mais um baú do lixo aqui E vou jogar todas as coisas Que eu peguei nessa jornada Bem aqui Tudo é aqui dentro, galera Pelo amor de Deus, velho Vou só ficar com pão Que eu gosto de pão Tá Tem uma coisa que eu quero fazer hoje ainda Eu devia ter botado tocha Embaixo das coisas Que burra Porque agora não dá pra dormir Eu vou dormir lá na casa do villager Lá é bem iluminar Não tem essa quantidade toda de bicho Meu Deus, o que tá acontecendo com a vila Tem o zumbi villager Meu Tá infectando a vila Peraí, eu posso achar a cura também, né Ih, já matei, já era É só não matar o resto Nossa, esse zumbi aqui Que deve ter infectado Tomara que não tenha Não, não pegou os outros Beleza, não pegou os outros Então tá tudo bem Vai pra casa, homem burro Tá, eu vou dormir aqui Não consigo Vim pra outra casa Nessa casa que eu durmo Bom, de dia estamos Não dormi na minha cama ontem Mas dormi perto de casa Camila Camelho tá relaxando Com os amigos dela Temos muitos bichos aqui Porque eu tenho que começar A botar tocha aqui embaixo E é por isso que a gente vai pro Neto Que daí a gente consegue aquela Shrunglow Pra poder iluminar E daí vai poder dar um aspecto lindo pra casa Mas antes de tudo Tem uma coisa que eu quero fazer, galera E eu não sei se vocês vão concordar Provavelmente não Vocês vão achar que eu sou uma pessoa terrível Fazendo isso Mas é a vida Eu vou aproveitar e fazer Essas meeting tables Que eu nunca fiz na vida E vou melhorar o meu peitoral Aproveitar que eu peguei aqui Um livro de um breaking Hum, será que eu deixei o livro de um breaking lá? Tá aqui Vou botar um breaking no meu peitoral Beleza E aí eu vou pintar Com um desses dois coisas aqui Que eu peguei Eu boto aqui Ai, eu preciso de um minério pra pintar Posso pintar com a metista, né? É um roxo com azul Fica lindo E daí eu pego aqui Coloco o negócio E coloco a metista Olha que bonito Eu posso fazer assim Gente do céu Acho que eu vou fazer assim, hein? Tá bonito assim Nossa Olha meu look Vou aproveitar e fazer a mesma coisa Na minha calça Pera aí Vou colocar isso aqui Minha calça Que era a metista A metista Se eu não me engano eu posso pintar a calça também, né? Uh, a metista Olha que lindo Galera Meu look Já tô aproveitando tudo Na nova atualização Meu mapa tá completo aqui E agora o negócio é o seguinte Vamos fazer o portal do Neto Eu não tenho uma obsidian no meu baú Então Eu vou ter que fazer minha própria obsidian Fazer o meu portal Por isso Que eu vou pegar Este livro que eu ganhei hoje Que isso é eficiência 5 Daí eu vou colocar na minha picareta Olha só Não tenho experiência Não vou Por isso que eu vou pegar Esse portal do Neto aqui E vou pegar essas obsidian dele aqui Tipo assim Ainda falta bastante pra completar Mas isso vai me ajudar bastante É meio caminho andado E talvez tenha lava escondida aqui embaixo Geralmente tem lava Nesses portais arruinados Então é isso que eu vou fazer hoje Bom, pegamos 6 Eu acho que falta mais 6 Porque é 12 Pra fazer o portal Ou 14 No meu caso Que eu sou horrível Vamos ver se tem lava aqui embaixo Que geralmente tem Não tem Olha que azar da peste Tá, então vamos cavar direto E vamos achar essa Bendita dessa lava Pra conseguir terminar esse portal Opa, bolo de areia Então deve ter lava aqui perto Oi aranha É tu mesmo Mas não, não é tu que eu quero Temos que achar Olha o esqueleto com arco encantado Temos que achar lava Lava, lava E esse laguinho de lava aqui Está perfeito Agora é só tacar uma água em cima E tudo certo, galera Meu medo é aquele esqueleto E todos os esqueletos Todos os bichos que tem aqui perto Creepers E tudo Bom, vou pegar esse obsidian aqui Deixa eu ver se vai dar bom Não sei se vai dar bom Pode ter lava embaixo Tem, tem lava embaixo Ai, ai Pronto, vou pegar o obsidian Consegui, pessoal 14 obsidian Que é exatamente o que a gente precisa Agora é só voltar pra casa Acho que é pra ir lá Vambora Perfeito, galera De volta pra casa Agora eu vou dormir Pelo amor de Deus Eu vou dormir na minha casa hoje Dessa vez Eu durmo na minha casa Isso Yes E eu já tenho o local perfeito Pra gente fazer esse portal aqui Galera O negócio é o seguinte Será daquele morro ali Porque tudo aqui Eu vou tentar decorar de alguma forma Fazer algo bonito Né Antes de eu cercar tudo Com a muralha de cobostone E fazer um castelo Obviamente, né Então vai ser mais ou menos aqui 1, 2, 3, 4 Aí, ó 1, 2, 3 Eu acho que é mais um Tomara que eu não errei esse portal, velho 10 anos de jogar Minecraft Eu não sei fazer um portal, velho Yeah Deu certo Perfeito Pronto Conseguimos Ligamos o nosso portal Para o Nether, pessoal Aqui está Porém, eu não vou pro Nether nesse episódio Eu falei que eu ia? Falei Mas eu estou cansada já A aventura de hoje foi muita Eu não esperava que ia ter uma pirâmide cheia de coisa Eu planejei um episódio Acabou saindo um episódio completamente diferente Então, por isso Deixaremos para o próximo episódio Para o Nether E fazer as coisas que pretendemos fazer lá Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não sai desse episódio Sem deixar o seu like Que é muito bom no canal Nem sem compartilhar para os seus amigos Compartilhe para os seus amigos Que é muito importante E sem deixar o seu comentário Então, deixa o seu comentário aqui embaixo Que também eu gosto muito de ler E me ajude com dicas maravilhosas Para o meu survival continuar Maravilhosamente bem Então, nos vemos no próximo episódio Ou no próximo vídeo que sair do canal Muito obrigada a todo mundo Que assistiu esse vídeo até o final Um beijo a todos Tchau